Próximo, em um Keypod Próximo, em um Keypod A placa de pare do Japão Tomaré Tomaré Não, eu ainda falei que era calmo aqui, né? Nossa, o que tá filmando, cara? O carro do correio É vermelho Aquele é do correio também Mentira, né? O que significa P? Pode ir, parking Pode ir? Não, pode ir estacionar Estamos no Fox Esse é o mercado Pode ver, tem máquina de refrigerante aí embaixo Brasileiro, né? Estacionamento Aqui é uma escola, por incrível que pareça É uma escola aqui embaixo Essa é a entrada do Fox Pode ver aqui é bem elaborada A porta toda rachada É a moda, né? Foi de propósito que deixaram assim Sofisticado Entramos aqui no Foxtão E esse é o mercado E esse é o mercado Aqui é a parede toda ferrada Estamos no mercado Em japonês e português Em japonês e português Mostra... Ah, tem bastante produto brasileiro aqui, ó Nescal Tem diamante negro também Tem... Mostra a coisa do Japão Do Japão? É Choco anpan Esse é bom, hein? Pouki Esse é bom, hein? Esse aqui é bom A forte A forte É bom também Paçoca Vamos botar no Itadakimasu Paçoca do Japão Esse aqui, ó Essa gelatina Esse aqui, ó Tem a gelatina E aqui tem um desenho de criança e velho Pra não dar pra criança e velho Porque eles morrem É, eles engasgam Engasgam e morrem asfixiados Já morreu, gente Aqui Produtos 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 peruanos Produtos peruanos Aqui é nosotras Não nos hablamos de nespanas filipinas Essa aqui é a cerveja do Japão Asahi Sabor Ebisu Asahi de novo Coca do Japão Os refrigerantes do Japão Coca do Japão É diferente Preto igual você Deixa eu ver Quase Quase Ainda sou mais preso A padaria é muito famosa Porque vende coisas gostosas Vende pão Aqui Essa é a padaria É, vamos embora Bengala Duzentos e vinte e cinco ienes Isso aqui Oh, mas Olha o tamanho, cara Tamanho do pé do René Não, menor Aqui Aqui é a área que o japonês gosta Sushi Peixe cru Olha, dá pra pagar em duas vezes Que que não? Desconto de vinte por cento Eles fatiam sashimi Dá uma O que eu mais gosto Isso aqui, ó Que eu gosto Isso aqui é É Tai É Não sei que peixe é esse Mas é bom Muito bom Tai Olha o miojo aqui, ó Galinha mesmo É difícil eu comer isso aqui Ou faz muitos anos, cara Que eu não Eu não vejo também Que eu não como Isso Eu nem quero comer Soumen Lame Esse aqui é o mais normal do Japão Cara, eu dou Esse aqui que vem com um potinho Esse aqui você só Botar as coisas dentro, tacar água e festa Três minutos Três minutos e festa pra everybody Esse aqui é o sapo de arroz Vende assim Vende por cinco ou dez quilos Como que o Brasil é? Não sei Não sei Esqueci Não sei se é uma parede bonita Isso aqui é É terceiro andar, mas é TIRFO E o banheiro? Ah, vai que tem alguém, né, mano? Ah, então, tipo Eu vou no funcionário abrir a porta Porque a galera que zoou demais Aí elas Elas ficavam pegando Banhar no Japão Tipo Ali tá Tá escuro o teto Porque O pessoal Tá com fogo aqui Com o PG E queimou ele E hoje É Esse é o Foxtão Beleza Foxtão 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 Aí Aqui é Onde a Sarah morava E é Onde a minha namorada morava Antes daquele prédio ali Eu morava lá Antes Onde? É o prédio de trás ali 136, morava lá Peraí, vou pegar o ângulo aqui, ó Aqui sim É esse prédio, mano O que mais? Curitinho, né? Aquele Brasil Ali Tem um mundo ali, ó Tem um O Brasil Esse mesmo Na verdade Vamo lá Vamo lá Na frente do Higashi lá Higashi Pode ir Tá, a gente agora vai pro Higashi Vamo pular agora Acabei de editar o vídeo Essa aqui é a parte 2 É A parte 2 deu Exatamente 11 minutos e meio Só que tá muito comprido e Algumas pessoas reclamaram Falando que tava É Falando que a parte 1 Que de 9 minutos já tava Comprido demais E nisso eu peguei e diminui essa aqui Aí A parte 3 eu vou colocar semana que vem E Também queria dar um aviso Fala que Eu participei de um vídeo aí no canal do 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 Não deu De novo Lembra aquela vez que eu cantei do Do Querido Meu Amor Então Dessa vez eu cantei mais uma música Mas não foi tão ruim comparando com outro vídeo Então clica aqui no meu monitor É Você vai Pro vídeo que a gente gravou junto Fez uma Colab e É isso Tá aí o vídeo Clica aí Esse O meu olho tá vermelho De sono Acabei de acordar Falou Bye-bye Bye-bye